Central de reclamações, professor Leonardo falando bom dia, com quem eu falo? Oi, dona Maria, tudo bem? Como é que a senhora tá? Entendi. A senhora tava com uma dor no joelho e foi procurar um fisioterapeuta esportivo. Ah, sim. E aí aconteceu o quê? Entendi. Ele começou a colocar um monte de fita colorida na senhora. Tá. E aí a senhora saiu parecendo a globeleza de fita colorida. Entendi. A senhora também é similar à globeleza ou não? Não, né? Ficou estranho. Entendi. É. E não melhorou. Ah, a dor piorou. Entendi. Ele não fez nenhum exercício com a senhora, não fez nada além das fitas coloridas. Entendi. É. É que realmente, né? Essas fitas, elas servem mais pra questão de carnaval mesmo, né? Elas não servem muito pra tratamento. Então, o pessoal que usa é um pessoal meio desatualizado. Eu aconselho a senhora a procurar um outro fisioterapeuta. Se a senhora quiser, entra no nosso site e tem lá um catálogo de indicações de fisioterapeutas que não utilizam placebo. Combinado? Que bom, dona Maria. Fico feliz que a senhora tenha entendido esse recado. Valeu, tenha um bom dia.